Todos os sites, por menor que ele seja, ele precisa estar bem classificado na busca do Google para obterem o máximo de visitantes. E dependendo da proposta desse site, estes visitantes podem se tornar futuros clientes. E hoje, você terá a responsabilidade em fazer este meio de campo. Eu vou revelar para vocês uma estratégia única, uma estratégia pessoal, aonde esta estratégia vai conectar você a um grupo de pessoas que estão sedentas, esperando para conhecerem e para se beneficiarem deste tipo de possibilidade. Hoje você vai aprender a ganhar 613 dólares para mais, garantido conforme você já está verificando na plataforma Mongols. Não é o Rodrigão que está falando. Nós iremos trabalhar com o sistema de gerenciamento do Google. Se preparem, antes de mostrar para vocês como ganhar garantido mais de 613 dólares para mais, clica no botão de se inscrever que vai aparecer debaixo deste vídeo. Ao lado vai surgir aquele botão de notificação. Se certifique-se que este botão esteja clicado para o Rodrigão aqui alertá-lo sobre as formas mais recentes em ganhar dinheiro online. Esta técnica tem um problema. Se vocês não assistirem o conteúdo por inteiro, assistindo passo a passo pela metade, consequentemente a sua visão, o seu entendimento das técnicas únicas aqui serão pela metade e definitivamente resultados como este aqui não serão possíveis. Então se certifique-se de ficar até o final para não colocar a culpa no Rodrigão. E quando você terminar de assistir este vídeo, sinta-se confortável em absorver a informação no meu blog. O passo a passo está na descrição do vídeo. Lembrando, eu sou o único canal no YouTube que deixa o link do suporte gratuito para que você entre em contato. O primeiro passo ao qual você deve se atentar, qual que é o tipo de pessoas, qual que é o grupo de empresários que pode se beneficiar com esta estratégia que eu vou mostrar aqui para vocês. Um detalhe, na internet quem não é visto não é percebido. Existem pequenos, os médios e os grandes empresários, que seja um dono de padaria, um dono de boteco, uma farmácia. Quando essas empresas criam ou querem promover qualquer tipo de produto, estas pessoas precisam arquitetar uma estratégia para serem vistos. Quem não é visto não é percebido. E outro detalhe, o mundo acordou para a internet. As pessoas acordaram para a internet. Tem pessoa que compra carro pela internet hoje. Existe uma ferramenta para alavancar a estrutura interna técnica desses sites. Não se preocupe, você não precisa ter nenhuma habilidade, experiência em estratégias SEO. Nós iremos trabalhar com uma estratégia SEO do Google, oferecendo uma ferramenta, aonde você pode ganhar 630 dólares mensais garantidos, conforme vocês estão constatando na tela do computador. Eu não sou dono desse site. Eu apenas estou trabalhando com ele e já estou tendo resultados. Dá uma olhada aqui. É muito fácil de começar. Cadastre-se. Não há processo de aprovação para inscrição. Você não precisa ter certificado ou falar inglês. Assim que tiver a conta gratuita do Morgan, você terá acesso automaticamente à sessão de afiliados. Nós iremos trabalhar com 30% de comissão. Quais são as categorias que compensam mais você trabalhar para este grupo de pessoas que estão procurando esse tipo de solução? Então, eu vou levar você para essas pessoas. Promova. Preparamos materiais promocionais altamente envolventes. Você encontrará códigos com seu ID de afiliado exclusivo. Basta compartilhar e começar a ganhar. A própria plataforma tem um curso interno aonde você vai se beneficiar. Gente, não tem como você não ganhar. Além da estratégia da empresa, eu vou abrir para você este grupo de pessoas aqui. Só com o resultado SEO do Google, tem mais de 100 mil pessoas fazendo perguntas aonde elas encontram esse tipo de ferramenta. E como vocês estão vendo aqui, olha a quantidade de respostas. Tem pouquíssimas respostas. Poucas pessoas conhecem essa ferramenta. Ganhe. Ganhe 30% de cada pagamento recorrente. Depois de atingir o limite mínimo de 150 dólares, que vai ser assim, fácil, você pode solicitar o pagamento. Os pagamentos são feitos via PayPal. Primeira regra. O cadastro vai estar na descrição do meu vídeo. Toda a tela, todo o dashboard do sistema de pagamento, em como você copia o seu link de afiliado, vai estar totalmente resumido no meu blog. Para que o vídeo não fique muito longo. A ideia aqui é mostrar o mecanismo técnico em como você vai atrair as pessoas. Existe o mensal básico, por isso que se chama venda recorrente. Você vai ganhar mensalmente e as pessoas que querem despontar, que querem mostrar o seu site, ela vai pagar a ferramenta mensalmente ou anualmente. Se você conseguir o maior valor anual, você vai ganhar 287 dólares mensais. A cotação do dólar de hoje, 287 dólares, você vai ganhar quase 1.700 reais se você prestar atenção nos passos exatos que eu irei mostrar daqui para frente. Então aqui nós iremos focar sempre no plano anual, não que você não possa focar os menores planos. Beleza? Se você quiser fazer testes de usabilidade, dos gatinhos mentais, das descrições que eu tenho. E para você que digitar, Rodrigo, eu quero a lista das 18 maneiras em como responder as plataformas de pergunta. Sabe aquelas plataformas ao qual você nunca consegue ganhar dinheiro com as respostas? Porque as pessoas não entregam tudo. Só que eu, Rodrigão, eu vou entregar para vocês as estratégias de você responder perguntas nas plataformas internacionais. Como eu encontro as pessoas? Como que eu me conecto com as pessoas? As grandes oportunidades estão na língua nativa inglesa. Não que esta técnica você não possa fazer em outros idiomas. Você pode fazer em qualquer tipo de idioma, com celular ou computador. Só tenha foco nos ganhos. Quando você visualiza quase 1.700 reais mensais, dada a situação, você vai colocar todo o seu esforço. Se você trabalhar entre 2 a 4 horas, com o que eu vou mostrar, você vai tirar bem mais que 1.700 reais. Eu tenho certeza absoluta. Bem, eu como gosto de aproveitar as oportunidades internacionais, eu fiz esta pequena pesquisa. Austin Texas Plastic Suger. Rodrigo, mas que diabos é isso? Vou colocar aqui no Google Tradutor. Cirurgia plásticas em uma cidade específica do Texas. O Texas, para quem não sabe, é a cidade, é a capital da cirurgia plástica lá nos Estados Unidos. Então, olha o que o Google me trouxe. Ele me trouxe os 4 primeiros sites que estão bem ranqueados. A grande sacada é você pegar do 5º site para baixo. Nós iremos entrar em contato com o maior número de empresários, no maior número de resultados que o Google está te retornando aqui para você. Todos esses empresários, talvez eles nem sabem que o retorno do Google está fazendo com que o site dele não esteja sendo ranqueados. E nós iremos inserir gatilhos mentais, scripts básicos de venda para vender. Quando o cara lê o seu script de venda, ele vai falar, gente, eu preciso passar no meu concorrente. Eu abri o 5º, o 6º e o 7º. Beleza, Rodrigo, como é que eu entro em contato? Gente, todo site tem um contato. Então, este contato nós iremos informar para ele o problema. Nós iremos trabalhar a dor e nós iremos oferecer a solução. Quando vocês trabalham esses scripts de vendas, que são os scripts básicos, problema, dor e solução, meus amigos, o seu e-mail, ele vai ser mortal. Ele vai clicar no seu link de referência, ele vai cair nessa tela onde a ferramenta tem uma parte para os empresários. Ele vai ler, ele vai não sei o que, ele vai falar, gente, vou contratar. Contratou e a comissão vai cair na sua conta do PayPal. Você clicou no contato, você preenche o nome, o telefone, o seu e-mail. O seu e-mail tem que parecer profissional. Eu vou ensinar no meu blog como criar o e-mail profissional. E aqui você vai enviar aquele script de gatilho mental. Bem, o que seria o problema? O que você pode falar? Olha, eu fiz uma pesquisa de campo e a sua empresa não está aparecendo nos três primeiros resultados de busca. E como você sabe, 80% do tráfego da sua empresa, do nicho da sua empresa, estão ranqueados nas três primeiras posições. O cara vai pensar assim, gente, calma aí. Por que o meu site, ele está em décimo e o meu concorrente está em primeiro? O que esse cara fez? Vai começar a surgir uma luzinha, uma sirene na cabeça do cara. Quem quer estar em último? Quem quer estar em segundo? Todo mundo quer estar em primeiro lugar. Este vai ser o problema que você vai comentar. O seu site não está sendo bem avaliado pelo mecanismo de busca do Google. Ponto. A dor. A dor é o pré-fechamento da sua venda. Sem esforço. Você vai falar assim, o seu site, ele é um site incrível. Ele tem um layout bacana. Os menus estão bem dispostos. Só que assim, o seu site, ele não está tão disposto igual ao site dos seus concorrentes. Os seus concorrentes estão aparecendo primeiro. O cara vai falar, como assim? É por isso que eu não estou recebendo muito telefonema, muito e-mail para cotação de cirurgia plástica. Este é apenas um exemplo da potencialidade da ferramenta. Existem outros nichos ao qual você pode explorar. Se você não sabe qual que é os nichos, eu vou deixar bem explicado no meu blog. Então, a dor é exatamente isso. Você precisa cutucar o íntimo do empresário. Como o meu concorrente está na frente, fulano? O que você pode me apresentar? Você vai apresentar a ferramenta. Esta é a solução. A solução é você explicar os benefícios da ferramenta. E como você mesmo viu aqui, a própria ferramenta oferece o material para você. Existe uma plataforma onde você pode encontrar respostas para a dor. Exatamente isso. Se eu colocar aqui, SEO Website, esta plataforma vai me retornar 222 mil perguntas de pessoas pesquisando como que elas conseguem aumentar, alavancar o posicionamento do seu site junto ao Google. Está aqui, eu vou traduzir para você. Qual empresa fornece as soluções de otimização de SEO acessíveis para otimização do meu site? O que vocês não estão prestando atenção é que existe poucas respostas nestas perguntas relacionadas a esta ferramenta. Olha a oportunidade que você tem em trabalhar com o Google. Olha a quantidade de respostas para o mesmo tipo de pergunta. Como fazer o SEO de um site para colocar no topo do Google? Olha isso pessoal, existe uma resposta. Se você souber explicar com o próprio material da plataforma e convencer este grupo de pessoas que estão procurando esse tipo de ferramenta, gente, você vai ganhar todo santo dia, não somente mensalmente. Este tipo de plano é se você vender para uma única pessoa, só que todas as pessoas querem se despontar na internet. Qual que é o empresário, independentemente dele ser pequeno ou não, ele não quer ter o seu negócio despontado no Google. Olha a quantidade de perguntas para um único termo. Se eu colocar outro termo aqui, SEO, para o site, vai aparecer 152 mil perguntas. E olha a quantidade de respostas que as pessoas estão ofertando para cá. O que você está esperando é uma oportunidade de ouro. Entenda o que eu estou colocando aqui para você. Existem milhões de sites ao redor do mundo. Você pode segmentar a própria ferramenta do Google para encontrar nichos em todos os idiomas. Você pode criar uma estratégia territorial. Vou começar pelo Brasil? Começo pelo Brasil. O segundo, Estados Unidos, Holanda, Alemanha, Nigéria, África. Gente, vocês podem se utilizar deste site onde as pessoas fazem perguntas variadas. Não somente nesse termo, mas de outros. Se você gostou, se inscreva no canal. Compartilhe as informações aqui. São as melhores do YouTube. E se você quer receber como responder as perguntas exatas, é só clicar aqui. Eu, Rodrigão, vou te enviar automaticamente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.